Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Relâmpago No episódio de hoje eu trouxe Balder do Omni Sci-Fi 3094 do João Paulo das edições JP Animation Production Esse aqui é um prequel, na verdade do Omni Sci-Fi 3094 que eu já comentei aqui no canal e é uma quem está acompanhando o canal do Presto já faz bastante tempo sabe como eu descobri faz pouco tempo o João Paulo e gosto bastante da sua produção ele faz esses quadrinhos de forma independente mas é uma produção constante e bastante diversa que eu acho que vale a pena ter atenção pra ele ele não está, as histórias não são perfeitas tem alguns problemas algumas histórias de aventura, ele sempre foca principalmente no estilo de aventura não são, não vão quebrar a cabeça de ninguém, explodir a cabeça de ninguém mas são legais eu acho que tem um desenvolvimento sempre bacana ele peca normalmente na revisão do texto que precisa ser mais atento a gente encontra alguns erros de digitação, concordância mas isso de certa forma até traz essa característica quase de fanzine dessa produção de fanzine que o João Paulo traz bem, o que a gente tem aqui é um futuro pós-apocalíptico a gente vai acompanhar esse personagem esse protagonista que descobre uma situação de alienígenas que estão extraindo um certo um certo tipo de energia que pode destruir o mundo aí ele vai comentar ele vai levar essa informação para os seus superiores e descobre que na verdade os superiores dele também são todos vendidos e estão se aproveitando dessa energia desses alienígenas que foram os responsáveis também pela destruição do mundo como a gente conhecia antes é legal que esse Balder essa edição ela desenvolve muito mais o cenário que ele já tinha apresentado no Omni Sci-Fi 3094 que eu já tinha que eu tinha gostado mas é muito mais de ação aquele lá enquanto esse tem ação mas todo o cenário todo o universo ele é muito maior ele é ampliado e é possível continuar essa história por bom tempo tem várias pequenas aventuras pequenas situações que o personagem que os autores que o autor pode desenvolver eu acho que também eu gosto bastante do traço dele sempre sempre acabo comentando porque ele lembra um pouco uma animação é uma arte que remete a animação mas é uma animação sem arte final ela tem essa característica de storyboard nos enquadramentos no próprio traço do autor que me agrada bastante que dá um dinamismo para o tipo de história que ele se pretende enfim gostei mais uma produção da JP Animation esse aqui foi balder espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente se vê então no próximo episódio e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos